Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área da saúde vamos mostrar este caso de embolia cerebral gasosa. Temos aqui uma tomografia computadorizada do crânio sem contraste e cortes no plano axial e aqui você vê múltiplas bolhas muito hipodensas com densidade de ar aqui em topografia esperada para artérias na superfície do cérebro veja só múltiplas bolhas são bolhas de gás dentro de artérias cerebrais e nós temos múltiplas múltiplas e das pequenas artérias cerebrais bom então isso faz o diagnóstico de embolia cerebral gasosa lembrando que esse essa é uma situação fugaz porque essas bolhas de gás rapidamente elas são absorvidas e elas desaparecem do exame então se você faz um exame mais tardiamente você não vai detectar essas bolhas de gás então pacientes com suspeita de embolia gasosa que fazem um exame um pouco mais tardio não vai ter esses achados então uma tomografia que não detecta a presença de bolhas de gás não afasta embolia gasosa ok se fizer bastante precocemente bem precocemente o exame você vai detectar aí as bolhas de gás neste vídeo era isso obrigado e até o próximo